O Meia Nenê Bonilha está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não poderá ajudar o Vila Nova hoje contra o Santa Cruz. Lucas Sotero deve ser o substituto, lembrando que ele fez um dos gols mais bonitos da Série B no jogo contra o Sampaio Correia. Após a vitória, o técnico Vladimir Araújo fez elogios ao elenco. O Jaime é um grande jogador, mostrou isso, é um finalizador, é um jogador que sabe fazer gol e voltou na hora certa, recuperou bem da lesão que estava no público, está muito bem, nos ajudou bastante. É um grande jogador. E o Nenê também é um jogador de muita mobilidade, é um jogador fantástico, como o Lucas, como o Paulinho, como o Léo Rodrigues também está sendo. Acho que todos aqui, tem que citar, que são uma equipe guerreira. O atacante Jaime foi importante no seu retorno à equipe. Participou da goleada no Serra Dourada, fez dois gols para cima do Sampaio Correia e mostrou que quer salvar o Vila. O finalizador ficou quatro partidas no departamento médico. O treinador não tem dúvida que ele mostrou que sabe fazer gol e conhece bem os atalhos. Agora, encarar jogo a jogo. O Vila enfrenta hoje o time pernambucano. E na sexta, tem clássico goiano. Agora a gente tem que pensar, primeiramente, no Santa Cruz. Depois do jogo do Santa Cruz, na terça-feira, terminar, a gente vai pensar no Atlético. A gente sabe que é uma grande equipe do Santa Cruz, vem num grande jogo, uma bela vitória fora de casa com o Ceará. Então a gente tem que preparar para enfrentar mais essa decisão contra o Santa Cruz. O Atlético, a gente sabe que é um clássico, a equipe está num momento bom também. E a partida de terça-feira, depois do término do jogo, a gente vai pensar no Atlético para a gente montar uma equipe também e conseguir essa vitória.